Fala galera, como vocês estão? Firme no pé doito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, hoje viemos aí seguidamente nessa maratona de manual do operador apresentar a nave aqui A nave alienígena aqui galera, a S540 da AgroLE, beleza? E a máxima 5500 galera, vai chamar aqui até o Fernandinho tá por aqui hoje também Fernandinho, Luanzinho, Games, tá por aí E vamos chamar o Depaschini aí também pra falar dessa bruta que ele que trabalhou com ela galera Aô pessoal, bom dia meus cabeçudos Pessoal, vamos estar apresentando hoje então pra vocês a nossa S540 Chipada na Digipower que nem você já conhece Com a potência da S550 né, tô brincando, isso aí está ligado Mas galera, hoje vou estar apresentando a máquina e também aquela plataforma na KF5500 né Vitão? Essa é a plataforma que os caras tem Essa é a top pessoal É PMKF 5500 Aí o povo fala, mas ô Dé, ô Vitão A Lampaskini usa a 5000 Galera, não tem, eu tenho a 4500 e a S5500 A 4500 fica muito pequena, as rodas da máquina duplada chega e sai pra fora da plataforma Então eu estava lá brincando, estava usando com a S5500 Que é um pouco maior, não tem a 5000 igual a Lampaskini usa lá Mas, fazer o que? É uma PMKF, já dá pra você brincar, é parecida com a plataforma dele Só que é um pouquinho maior né Vitão? Sim É uma linha acho que maior né Dé, de cada lado né? É um pouquinho maior, pouca coisa maior pessoal Bom, é isso então galera, não tem erro Ou é 500 pra baixo ou é 500 pra cima galera Então, pra cima né bicho Então a 550 aí 5500 por 6 né Como o Dé falou, não tem a 5000 Aí as 540 da água ali aí pra vocês Esqueci o limpador ligado ali Muito chique Tem uma maquinona na loja pra eles também, né Vitão? A plataforma não tem nem necessidade, não tem nada de opcional né? Perfeito A máquina ainda tem bastante coisinha bacana nessa máquina Tem umas coisinhas bacanas pra gente mostrar Olha aí galera, ó O Fernandinho tá acanhado ali galera Não quer falar nada, ô Fernandinho Cadê ele, Dé? Alô, cara Alô, tá aí ó Só na manutenção das brutas né cara Isso é um serviço ruim pra nós Sempre chorando o nosso querido Fernandinho galera Olha aí ó Vamos dar partida nela pra vocês verem o ronco Nossa Não tem erro hein galera Agora acabou a desculpa Você ir lá na live do The Games lá e falar ó Faça esse mod pra mim aí O The Games vai mandar você ir lá pra Canal do Vitão Baixar o mod E jogar galera Agora não tem mais quem encher o saco do DELDA Já se livrou disso aí Mandou tudo pra nós E a gente tá mandando pra vocês aí ó A brutona O The Games desdobra a máquina velho Não sei jogar mais É o tisbo então Acho que tá selecionada a plataforma Perfeito Sempre esse caracol Aí galera ó O caracol tá jogando pra frente Mas a máquina tá puxando pra trás Então o importante é isso né DELDA Vou mostrar a interninha dela pra vocês Ó tem o simples de ser galera ó Vários opcionais Muito bacana Ergui aqui Pra você mudar Aqui ó Aqui você muda o painel Aqui você abaixa uma tela Chique a máquina do Pasquini Ah é Ópio né Você ligar a luz aqui galera Você ligar o PX Virei o pescoço que nem a curur Quebrei o pescoço O orteio normal Até o banquinho ó Olha lá galera ó Pasquini não gosta isso aí ó Banquinho do sapo Pra ele não Quer arrancar? Não é Vai com gente na cabeça dele Ele não gosta Olha lá galera ó De Pasquini De Pasquini passando Tudo pra vocês aí No canal do manual do operador Top demais Vamos mostrar na loja lá Antes que o Vitão Feche o vídeo Não deixar o like aqui É um pecado hein galera Já vou dizer pra vocês hein Vai tá aqui ó Agro L.E. Modding, tá Não tá aqui Trolei É, na máquina Tá aqui, galera S540, ó A nave aí, ó 274 De potência 373 CV, tá, galera, cavalos 1250 litros do tanque Anda 32 km por hora E a capacidade do ganel desse jeito Aqui é 7080, beleza Ó, o Pasquini Pelo que o DEM me falou ali pra gente montar o conjunto Ó, ele usa desse jeito Aqui, tá, né, DEM Isso, com loninha no granel Com loninha, galera, beleza E ela não muda nada, continua 7080 Michelin E os pneus, ó, Michelin Mitas e Michelin Aí tem aqui, ó As opções traseiras, ó Isso aqui tá bonito, hein Ó Está chique, velho E tem Amitas também, galera Amitas é um pneuzão largo, ó Quem não gosta O Pasquini gosta de duplada, DEM Ah, ele só ficou de duplada, né Ah lá Pronto, então Segue aí Como que não é montado, DEM Então era assim É, tava com esse Michelin aqui Mais fechadinho E Isso aqui é engate, tá, galera Dá pra você puxar a barra Puxar alguma carretinha Aqui é a configuração do motor O DEM falou pra por 2015, né, DEM Pra verdade ele é um pouco até mais nova, né Se não tô enganado, a dele é 2017 A máquina dele Ah lá, ó Mas Mas a interna é igual A interna já branca, já A 2015, galera Aumenta 5 De De CV, tá, ó Tem aquela lateralzinha já estufada, né É A lateralzinha na direita dela Já é mais estufadinha pra fora Porque aumenta o motor Isso E dentro também muda Se não tô enganado Dentro ali da cabine da máquina É clara Ah É mesmo, ó É Verdade Um detalhe muito interessante, galera Aqui, ó Hair axis É Traçada, tá, galera Ou não A dele não é O que é esse hair? Acho que é aumento de eixo só, né É o eixo mais pra fora É só isso, galera Beleza Bom É isso Quer dar algum recadinho aí, DEM Galera Tá querendo saber do mapa? Não se não fala, passa no canal Esses mods todos lá Fiz uns par de videozinhos Se não tem nada, fiz até uns 10 vídeos do Manual do Operador Aí conforme agora não tá O serviço dele é muito diferente Não dá pra gente fazer aqui no farm Por isso que eu não tô gravando mais Beleza? Mas todos aqueles mods lá no decorrer dessa semana No decorrer desses vídeos O Vitão vai estar apresentando pra vocês aí Tudo aqueles mods que eu usava lá da série do Manual Rapaz, ela tava pedindo muito E eu decidi passar pro Vitão Que nem eu já falei A gente já falou muito nos vídeos passados E o Vitão vai estar apresentando aí Então, deixa o likezão nesse vídeo Que a gente faz aí com muito carinho pra vocês Facilita o máximo pra vocês Já pegar esses mods pra vocês poderem estar jogando Então, deixa o likezão no vídeo Que não custa nada Não paga nada Não dói E se não for inscrito Se inscreve no canal do nosso amigo Se não conhece o meu canal Se inscreve no meu canal Segue a gente nas páginas do Facebook E é isso aí Pô, galera Recado dado nosso amigão Isso mesmo, tá? Contamos com vocês Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Valeu E falou, galera Fiquem todos com Deus